O repertório, por exemplo, o que você gostaria de cantar? Olha que maldade você me perguntar isso. Eu realmente, eu não saberia escolher. Mas eu acho que se a Norminha fosse cantar uma música sua, eu sei qual ela cantaria. Cama e Mesa. Com certeza, ninguém esperaria outra da Norminha. Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom, esfregar na sua boca, ser o seu batom, um sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho e te fazer sorrir. Quero estar na macieira do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser, quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher. E muito mais desse carinho que você me faz, vivo imaginando coisas, quero ser demais. Você é o doce que eu mais gosto, o meu café completo, a bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor, então tem hora certa, de manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta a minha fantasia, é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer pra mulher, o melhor e fazer desse amor, o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida, A comida, a bebida, na justa medida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e pedir da mulher, o melhor e fazer desse amor, o que come, o que bebe. Beba, 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 beba. Não, 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 porque aí já não é a dira mais, aí já é a norminha, né, a norminha, olha. Ai, Roberto, desculpa, é que a norminha, ela quer participar de tudo na minha vida, ela não quer me largar mais, eu não sei o que eu faço. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, eu não sei o que você faz, mas eu sei o que eu vou cantar pra norminha. Você não sabe nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Eu só queria ela saber porquê Eu só queria ela saber porquê Eu só queria ela saber porquê